Este ano, o prazo de entrega do Imposto de Renda vai de 1º de março a 29 de abril. Mas o programa que gera a declaração já vai estar disponível a partir de amanhã. Confira as novidades deste ano. A partir de agora, o contribuinte deve informar na declaração do Imposto de Renda o CPF dos dependentes que tenham a partir de 14 anos, e não mais 16. Outra novidade é que profissionais de saúde, odontólogos e advogados que trabalham de maneira autônoma terão que informar o CPF de cada cliente e o valor do serviço prestado. Não é um maior rigor. É sim liberar de malha aqueles pacientes, vamos dizer, no caso, que teve deduções médicas e que a Receita, então, terá agilidade nesse cruzamento, né? E liberando de forma mais ágil as declarações de pessoas com esse tipo de gasto. Com a nova forma de cruzar informações, a recomendação do Conselho Federal de Contabilidade é que o contribuinte fique ainda mais atento na hora de preencher a declaração. Cada vez mais a Receita Federal impõe requisitos que trazem este cuidado maior. Vale para o contribuinte que precisa se organizar de tal forma que tenha os comprovantes que justifiquem os valores colocados na sua declaração e também para o profissional da contabilidade que vai gerenciar e compilar esses dados. E o Imposto de Renda esse ano também traz novidades tecnológicas, como a possibilidade de gravar e transmitir a declaração em um único programa. O software checa as pendências, grava o documento e envia para a Receita Federal. O programa que gera a declaração do Imposto de Renda vai estar disponível a partir das 8 horas da manhã desta quinta-feira, 25 de fevereiro. As empresas têm até o dia 29 para entregar ao trabalhador o comprovante de rendimentos de 2015, que é usado para declarar o Imposto de Renda. E o contribuinte deve enviar a declaração entre 1º de março e 29 de abril. Quem perder o prazo está sujeito à multa. Esse ano, a declaração do Imposto de Renda é obrigatória para a pessoa física que recebeu em 2015 valor maior ou igual a R$ 28.123,91 em rendimentos tributáveis, sem contar o 13º. Também deve declarar quem recebeu no mesmo ano mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, e quem teve ganho em qualquer mês do ano passado por meio da venda de bens ou fez operações no mercado de ações. Ainda deve fazer a declaração quem tem patrimônio individual acima de R$ 300 mil e proprietários rurais que tiveram receita bruta maior que R$ 140.619,55 no ano passado. A receita espera receber, até o dia 29 de abril, aproximadamente R$ 28.500.000 declarações. E aí